XRE 300 Saara ou CB300X vem nesse vídeo que olha tem informações muito boas Fala pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marlon e gente é o seguinte Recentemente Honda anunciou lá na Índia um teaser bem chamativo Revelando uma possível CB300X Todo mundo ficou doido lá na Índia pelo menos eu tenho muitos contatos lá na Índia que eu não posso revelar Mas um desses meus contatos revelou umas informações pra mim um tanto quanto relevantes E eu vou divulgar aqui com vocês tá bom? E o que tudo indica é que isso vai mudar a nossa perspectiva de mercado Que olha sinceramente vai ser muito bom E com o sumiço da XRE 300 pra volta agora todo mundo achou que ia mudar de modelo e tudo mais Mas o que tudo indica é que a XRE vai continuar em produção E a XRE 300 Saara aqui no Brasil pode ser uma coisa que a gente não esteja imaginando até o momento Mas muito bem, se interessou, quer ver um vídeo de qualidade? Quer ver um vídeo que a gente não fica só lendo o site aqui pra vocês? Então fica aqui até o final, se inscreva, deixa o like Se por um acaso você gostou do canal e quer ajudar o nosso projeto Já aqui embaixo tá na aba membros, tá? Fique à vontade, valores de R$4,99 e R$7,99 Confira lá as bonificações dessa categoria de membros aqui do canal, fechou? Mas então Marlon, o que o seu contato na Índia revelou? Bom, vamos lá CB300X na Índia, como vocês podem ver aí no teaser que eu tô colocando na tela pra vocês Esse teaser foi tirado do Instagram oficial da Honda na Índia E com isso, a galera na Índia ficou doida Tem muitos indianos lá se questionando e questionando os youtubers de lá Isso tá levando um certo questionamento Porque a XRE 300 brasileira foi levada pra Índia pra testes, enfim, né? Mas assim, eu vou explicar pra vocês Esse teaser foi trazido em primeiríssima mão aqui no Brasil Pelo canal Tio Montanha, duas rodas de segurança e aventura Já que alguns canais usam essa informação e não dão créditos devidos ao Tio Montanha Eu vou fazer isso pro ele, tá? Então esse vídeo foi trazido em primeiríssima mão, seis e meia da manhã Pelo canal do Tio Montanha Palmas aí pro Tio Montanha por ter descobrido esse furo pra gente E dando esse gancho do Tio Montanha aí Graças a ele eu tenho acesso a algumas informações Eu podia muito bem mostrar o teaser aqui pra vocês E tentar, né, que vocês assistam esse vídeo Mas essas informações são muito boas Pois bem, entrando em contato, né, com esse meu fornecedor de informações indianos Ele é um indiano Consegui umas informações que são no mínimo relevantes Vocês vão entender Na Índia tá um boato muito forte Lembrando que são boatos Ele também não confirmou nada Lá, enfim, antes de ver alguém aqui Ah, o Marlon confirmou Não, isso é um boato que ele me mandou de lá O que tá acontecendo lá na Índia é o seguinte XRE300 brasileira Parece que vai ser lançada na Índia também Então a XRE300, do jeito que ela tá vendida aqui no Brasil Ela vai ser vendida lá na Índia E todo mundo pensa que vai ser uma atualização na XRE300 por lá também Bem, ele me disse que algumas coisas da XRE300 brasileira lá na Índia não terá alterações Quero deixar claro aqui, novamente, ele me disse que é uma especulação muito forte de mercado Que tá tendo lá dentro do mercado interno do motociclismo indiano Se você parar pra pensar um minutinho, faz todo sentido Porque, pensa bem, a Índia trabalhando num projeto da CB300X Na mesma plataforma da CB300F brasileira Até então, o projeto original é brasileiro Porém, sabemos que chegou na Índia muito mais atualizado E agora eles estão trabalhando num projeto da CB300X Que vai chegar na Índia na mesma plataforma da CB300 Com isso, eles não tem uma categoria Trail lá, né, na Índia Então eles estão levando a XRE300 brasileira pra lá E ele me revelou também que esse é um projeto que tem fortes indícios Que vai ser lançado Afinal, a XRE300 brasileira já tá na Índia E pra quem não sabe, há um tempo atrás A XRE aqui no Brasil teve a sua produção pausada, né Por falta de insumos, segundo a empresa Porém, sabemos que por informações internas, né Que trouxemos aqui no canal E o Rafael Mioto também, que trouxe essa informação e confirmou esse boato É que a Honda Brasil paralisou as produções somente do modelo nacional Ou seja, as exportações da XRE300 estavam funcionando a todo vapor Consequentemente, com essa informação que ele me disse E pegando o que temos aqui no Brasil Podemos conciliar as informações e chegar no seguinte ponto A Honda paralisou algumas linhas de produção da XRE brasileira Pra dar conta de entregar as exportações da XRE300 Consequentemente, se essa moto for lançada lá na Índia Na Índia terão uma versão naked da CB300 Uma versão aventureira ou touring da CB300 Que será a CB300X Segundo esse furo de matéria que o Tio Montanha trouxe em primeira mão E também terão uma XRE300 Trail Olha que bacana A partir do momento que a gente consegue juntar os caquinhos Do que tá acontecendo na Índia através desse meu contato A gente pode chegar na seguinte conclusão Que aqui no Brasil pode ser que aconteça a mesma coisa Levando em consideração também que a Honda fez uma palhaçada com a gente aqui no Brasil Que foi trazer a CB300F completona na Argentina E não trazer no Brasil E algumas pessoas falaram Cara, mas chegou na Argentina muito caro Meu amigo, meu amigo Na Argentina chegou muito caro E o poder de compra lá tá 10, 15, 20 vezes pior do que aqui Então a justificativa não é essa, tá? Falar que a inflação não é essa Eu já provei pra você num vídeo que eu trouxe Por A mais B Que a desculpa nunca foi essa Se por um acaso você tá em dúvida Vou deixar aqui no primeiro link da descrição Tá? Primeiro link da descrição Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado O link pra você entender tudo certinho, tá bom? Se o que acontecer na Índia acontecer aqui no Brasil Aqui teremos três categorias da linha CB300 A CB300F A CB300X E a XRE que vai permanecer inalterada Muita gente acredita que aqui no Brasil A XRE300 Saara Será a XRE300 melhorada Para com o motor da CB300F Que é a mais lógica que aconteça Porém na Índia Segundo esse meu contato lá Pode ser que não aconteça desse jeito E a XRE300 brasileira Continue da mesma forma que é vendida aqui no Brasil Mas será comercializada lá fora E com isso se a gente colocar aqui no Brasil A Honda pode ser pioneira numa categoria aqui no Brasil Que é a aventureira de 300 cilindrados aqui no Brasilzão E isso para alguns Para alguns Isso vai ser uma coisa boa, né? Mas a gente sabe que Se tratando de Honda Se tratando de Honda Aqui no Brasil, né? Sabemos que os valores não chegam nunca No que a gente espera Podemos ver um exemplo nato disso Que é a própria CB300F Que chegou por menos de 20 mil reais E pouco tempo depois Já subiu mais de 20 mil reais Totalizando ali seus 23 mil reais de PPS Então, aqui no Brasil, né? Consequentemente, esse valor vai estourar Em, sei lá, 10 mil 15 mil reais De ágio Nas lojas Por mais que muita gente fala que isso é impossível Que não tem como isso acontecer Cara, brasileiro Empresário brasileiro Sempre dá um jeito De fazer isso acontecer Não tem jeito Vocês estão vendo Por que o canal é diferenciado? A gente não fica só lendo o site Informações Dada de bandeja Assim, por montadora Não A gente pesquisa A gente entra em contato com outros criadores de conteúdo A gente vai atrás da informação E essa informação é quentíssima Estou entregando pra vocês Em primeiríssima mão, tá? Mas lembrando Lembrando Não é uma afirmação De nada Porque, afinal de contas A Honda Brasil Não afirmou nada Até o momento Tá bom? E esse contato lá na Índia Também não está afirmando nada Ele está repassando pra mim Um barulho que está acontecendo ali De uma especulação muito forte Que está pegando lá na Índia E sabemos que a Honda Brasil Com a Honda Índia Está bem alinhada ultimamente Então, pode ser que aconteça Ou pode ser que não Todo mundo espera Uma versão atualizada Da XR E300 A XR E300 Querendo ou não, pessoal É uma moto que é bem atualizada Pra sua categoria Afinal, né? É uma moto que chega na loja Muito cara Alguns gostam Alguns não gostam Mas grande parcela Da comunidade de motociclismo Amam essa moto de paixão E a Honda sabe disso A Honda sabe o mato que ela pisa E sabe como Meio que contornar O cidadão brasileiro Se vocês me entendem Mas é isso, pessoal De novo, não estou afirmando nada E tudo isso que eu passei pra vocês São especulações Que estão acontecendo na Índia E que podem refletir No nosso mercado brasileiro Beleza? Mas você é livre Para deixar o seu comentário Aqui embaixo O que você acha? Você acha que isso vai Revolver aqui no Brasil? Você acha que vai acontecer alguma coisa? Quanto chegaria esse preço Da CB300X aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários Deixa com força O seu comentário aqui E aqui eu não oculto O comentário Não bloqueio ninguém Pode ficar à vontade Seu comentário sendo positivo Ou negativo Vai estar aqui A galera vai conversar com você Pode ficar tranquilo E aqui a área de membros No canal Está aberta Caso você queira ajudar O canal de alguma maneira Beleza? Então esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se gostou deixa o like Se inscreva no canal E compartilha pra geral Beijo no coração E tchau E tchau